— Que uivo foi esse? — questionou Fernando. — Não sei, mas parece um pedido de ajuda — respondeu-lhe Protos. O uivo a indecuava quando o capitão respondeu com outro prado. Logo após, olhou para Dolores e Macario rosnando, os chamando para uma batalha. Os dois lupinos responderam imediatamente o capitão com rosnados. Simultaneamente, os três lupinos olharam para Protos. O caçador, como silenciamente dos lupinos, olhou para Fernando, que fez imediatamente um aceno positivo de cabeça. — Vão, nós damos um jeito neste aqui — falou Protos. O capitão mostrou as presas como se sorrisse. Partiu o mata-dentro, sendo seguida por Dolores e Macario. Marcos, o líder da matilha, olhava a cena e rosnou-se preparando para ir atrás dos lupinos. Mas nesse instante, dois tiros romperam a noite, acertando o chão à frente dele. — Onde é que você pensa que vai? — perguntou Fernando. — Eu vou matar vocês, malditos caçadores! — pensava Marcos, rosnando para os dois à frente dele. — Ei, Fernando, não seja um estraga-prazer. Guarde essa arma. Vamos dar uma chance para esse totó — falava a Brutus rindo, aumentando ainda mais a ira daquele cani. — Tá certo, meu amigo — respondeu Fernando, guardando a arma e puxando a adaga de prata. — Enquanto todos ali se preparavam para a contenda, três lupinos corria pela mata, destruindo tudo à frente, rumo ao local do uivo de Martina. Eles eram liderados pelo imponente lobo negro. — Aguente, estamos chegando — pensava Macario. Alguns quilômetros mata-dentro, a cara olhava a imensa lobo aos poucos voltando à forma humana. Porém, não completamente. Seu instinto selvagem lutava contra a regressão. Ela olhava para ele com as forças que tinha e arrosnava. O cani, sem piedade, lhe aplicou um poderoso soco, fazendo com que ela perdesse os sentidos. Ele então soltou um uivo de vitória, que cortou a noite chegando aos ouvidos do capitão. — Vamos — pensava o imenso lobo negro acelerando ainda mais o galope. — Vamos, Totó. Quero ver do que você é capaz — bradava Brutus, fazendo sinal para o cani, como se chamasse por um cachorro. A besta negra abriu então seus braços em fúria e partiu para cima dos caçadores. Marcos, em sua forma de cani, passava facilmente dos dois metros de altura. A poucos metros dos caçadores, ele saltou sobre eles. Com agilidade, os caçadores se separaram. O imenso cani caiu sem êxito, exatamente no lugar onde os caçadores estavam. Em seguida, se colocou em duas patas, rosnando furiosamente. — Não vai ser tão fácil assim nos pegar, cão do inferno — bradava Brutus. — Agora é nossa vez — disse Fernando. Simultaneamente, os dois caçadores partiram para cima do cani. Brutus se aproximou pela frente. Ao ver o imenso caçador à sua frente, o animal lhe desferiu uma patada, tentando acertar a cabeça. Brutus, no entanto, se esquivou e acertou um golpe de facão na altura da cintura daquele cani. Fernando, por sua vez, o atacou pelas costas. Ele golpeava Marcos com sua daga de prato, fazendo a besta honrar de dor. O cani se virou rapidamente, tentando acertar um golpe em Fernando. Porém, o caçador se afastou da linha do ataque do cani. Brutus, vendo o movimento dele, desferiu um golpe com a parte cega do facão na cabeça. Mesmo sendo atacado pela parte sem corte do facão, a força do caçador abriu um buraco na cabeça de Marcos. O cani bradou de dor e, por reflexo, tentou acertar as costas do grandalhão com a pata. Longe daquela batalha, a pequena alcateia de três lupinos atravessava quilômetros tentando chegar ao local onde provinha um uivo. Foi quando um cheiro putrefato invadiu suas narinas. A brisa da noite lhes brindara com o cheiro da morte. Alguns quilômetros à frente deles, dois canis corriam pela mata. Um deles carregava em seus ombros uma lupina sem sentidos rumo à cidade. Eles conheciam muito bem aquele lugar. Eram onde suas matilhas caçavam. Se não estou enganado, você deveria ser o líder da matilha. Agora eu sei porque caíram tão fácil. Dizia Brutus, ironizando a liderança de Marcos. A ira tomou conta do cani, que partiu para cima de Brutus lhe desferindo várias patadas. O caçador se defendia dos golpes, batendo nas patas do cani com as costas do facão. Marcos, cego pelo insulto de Brutus, acabou se esquecendo até do outro caçador. Aquela distração, no entanto, lhe custaria muito caro. Enquanto ele atacava Brutus, o cani não percebeu o ar sendo cortado pela adaga de Fernando, que lhe atravessava as costas chegando até o pulmão. A dor do golpe fez com que o cani parasse o ataque. Brutus aproveitou o momento e desferiu outro soco na cabeça do cani, o atirando de costas no chão. A adaga atravessou ainda mais o corpo de Marcos, o transpassando por completo. — Droga! Eu me esqueci do outro caçador! — pensava Marcos, sentindo o sangue chegar à garganta. Com um rápido movimento, ele se colocou em quatro patas. Prevendo que perderia sua vida se continuasse ali, partiu mata dentro num galope veloz. — Nos vemos em outra oportunidade, maldito caçador! — pensou ele enquanto se afastava do lugar da contenda. — Covarde! Não fuja! — gritava Fernando, vendo o cani desaparecer na mata. — Ah, e agora o que faremos? — questionava ele a Brutus. — Uma imensa fogueira — disse o caçador olhando em volta e vendo parte de canis por todo lugar. — Quase uma hora havia se passado, desde que a matilha, liderada pelo capitão, conseguisse achar o rastro deixado pela lupina branca. Quanto mais se aproximavam de seu destino, mais seus corações se apertavam. Os três enormes lupinos derrubaram tudo à frente, quando o cheiro da morte se tornou embriagante. Eles então perceberam que estavam próximos ao destino. O alfa da Alcateia rompeu então a última árvore que lhe separava do campo de batalha. Com um salto por cima de uma folhagem, o enorme lobo negro seguido de Macario e Dolores caíram no centro de onde uma batalha épica havia acontecido. A visão que tiveram, no entanto, fez com que um calafrio corresse por suas espinhas. Ali, no mais profundo da mata, havia pedaços de canis por toda a parte. As entranhas se misturavam com ossos. Os três lupinos se entreolharam e começaram a caminhar por entre os restos mortais do que um dia foram algozes da alfa branca. — Meu Deus! Minha menina fez tudo isso! — se questionava Dolores. Macario farejava o ar à procura de algum raço de Martina. Porém, o cheiro dos corpos dos canis inundaram todo o local, cobrindo assim o paradeiro de sua amada. Num ato de desespero, ele uivou para a lua, esperando uma resposta que não viria. O capitão observava tudo. Ele procurava por alguma pista. Foi quando seus olhos encontraram no chão projéteis de dados e cápsulas vazias de balas. Ao farejar as cápsulas, o imenso lobo sentiu o cheiro de prata. O silêncio da morte tomava conta de todo o local, como se ali fosse uma imensa sepultura. Foi quando um clique vindo das sombras chamou a atenção de todos. Em instantes, um tiro ocorreu pela escuridão. Um projéteis rompeu o ar passando a milímetros da cabeça de Dolores, que se esquivou num último segundo. Antes que outro tiro fosse deflagrado, o imenso alfa-negra saltou na direção de onde o disparo fora feito. Dessa vez, no lugar do zumbido do tiro, ouviu-se um gemido de dor. Segundos depois, um homem foi arremessado da mata, caindo próximo a Macário e Dolores. Os dois lupinos rosnaram simultaneamente para o homem sem uma de suas mãos. Vocês devem ser do bando daquele demônio branco, interpelava Leandro. A ira tomou conta de Macário. Ele o pegou pelo pescoço e o ergueu, colocando sua face próxima de seus caninos. Leandro pôde sentir o leve toque da morte pairando sobre ele. Deixe o Macário, pratou o capitão, vindo da mata em sua forma humana, sem se preocupar com a nudez. Eu quero ter uma conversa com esse aí, completou o alfa, brilhando os olhos num tom amarelo. Sem questionar, Macário arremessou contra o chão o que fez partir o resto de suas costelas. O capitão se aproximou do que sobrara do caçador e se ajoelhou ao lado dele, olhando diretamente em seus olhos. Eu vou perguntar apenas uma vez. Espero que sua resposta me agrade. Onde está a loba branca? Está falando daquele demônio que arrancou minha mão? Espero que já esteja em pedaços. Respondeu Leandro. Tendo total controle de sua transformação, o velho lobo do mar deixou que apenas uma de suas mãos se transformasse numa pata e atravessou suas garras no ombro de Leandro, o fazendo rar de dor. Eu vou lhe dar mais uma chance, mas eu prometo. Vai ser a última. Onde está a loba branca? Interpelou apertando ainda mais as garras no ombro de Leandro. A essa hora espero que a caixa tenha aberto no meio e devorado a cria, respondeu o caçador. Resposta errada, disse o capitão brilhando os olhos novamente. Em segundos o velho lobo do mar deixou sua forma, a lupina viratona. Com um único movimento partiu o caçador ao meio, soltando um uivo de fúria. O sol começou a romper as árvores quando três lupinos corriam de volta para a colônia. O sol começou a romper a caçador. Transcrição e Legendas Pedro Negri